Música Fala guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Rex Leal Hoje eu trouxe minha esposa aqui, ela é nutricionista Ela vai tirar nossas dúvidas sobre creatina Então Fanny, fala pra nós aí o que é creatina e pra que serve? Bom, creatina é um composto nitrogenado, proteico E ela serve basicamente pra ajudar em exercícios de explosão Que muitas vezes são lutadores que tem uma necessidade maior de creatina Até mesmo pra aqueles sprints finais, aqueles golpes mais intensos Legal, e qualquer pessoa pode utilizar? Qualquer pessoa pode tomar creatina, não tem contra-indicação E a creatina é legal porque você faz a suplementação dela Ela vai se acumulando no seu corpo de forma crônica Então tem muita gente que às vezes pergunta o seguinte É, ah, eu tenho que tomar creatina em qual horário, né? Pré-treino, pós-treino? Você pode tomar creatina todos os dias Independente se você treina ou não todos os dias Porque ela vai se acumular no seu organismo ao longo do tempo Então você consegue ver resultados aí depois de uma semana, duas semanas Já consegue ter um resultado bom no seu exercício que você faz Bacana, e creatina faz mal? Não, ela não faz mal Não tem até hoje nenhum artigo científico, nenhuma pesquisa Que fale sobre malefícios de tomar creatina Até porque a creatina, nosso próprio corpo produz Então não teria por que fazer mal É claro que pessoas que já tem problemas renais Devem tomar um certo cuidado Mas mesmo assim, sobre orientação médica, né? De algum nutricionista Mas a pessoa, a população em geral Até mesmo idosos, se beneficiam muito da suplementação de creatina Beleza, e quais são os benefícios da creatina para o lutador? Olha, inúmeros benefícios, né? O lutador, como eu disse no comecinho Ele vai precisar, às vezes, de uma explosão maior, né? Eu acho que você pode explicar melhor até depois Na hora de fazer um soco mais rápido Um chute mais rápido No jiu-jitsu também, às vezes, dependendo do golpe que você vai fazer Ele vai precisar de uma explosão maior Então a creatina, quando ela está em grandes quantidades no seu corpo Ela te dá um tempo maior de explosão Você vai ter mais força, mais resistência Naquele golpe, naquele movimento que você vai fazer Então eu acredito, assim, que todo lutador Deva, pelo menos uma vez na vida, fazer a suplementação com creatina Ah, legal! Fica a dica aí E a creatina, ela deixa o cara retido? Muita gente, às vezes, fala que fica gordo por causa da creatina Ah, é um mito, né? Bom, a creatina, ela se acumula no músculo Então, até mesmo ajuda o pessoal que quer ganhar massa magra Porque ela retém líquido dentro do músculo, intramuscular Dá aquela sensação que você fica retido Só que, claro, vai depender do aspecto também Da sua composição corporal Se você é um cara, né? Uma pessoa que está com um percentual de gordura mais alto E aí você está fazendo a suplementação de creatina Vai dar aquele aspecto que você está mais retido, né? Um pouquinho mais gordinho Se você já tem um percentual de gordura mais baixo E está fazendo a suplementação de creatina Pode ser que dê até um aspecto mais legal mesmo, fisicamente, né? Para o corpo da pessoa Então, essa parada de, ah, fica muito retido Depende da composição corporal Mas é uma retenção boa Porque ela é dentro do músculo Dependeria do tipo físico da pessoa Os biotipos da pessoa Ou não tem nada a ver? Não é mais composição corporal De percentual de gordura e de massa magra Então, uma pessoa que tem pouquíssima massa magra E ela faz a suplementação Ela vai ver um aspecto um pouco mais volumoso, né? Ainda mais se ela faz exercício para isso Se ela está com um percentual de gordura mais alto Ela vai dar um aspecto que ela está O famoso gordinho fofinho, né? Gordinho fortinho Então, vai depender da composição corporal Da sua dieta e do seu treino Então, a creatina, ela pode ter o benefício físico, né? Estético E também funcional Claro, os dois Como ela ajuda nesse aspecto de explosão Te ajuda até mesmo a evoluir nas cargas Durante os exercícios E, consequentemente, de forma indireta Você vai ter aí um aumento de massa muscular Porque quanto mais resistente você estiver Mais carga você conseguir pegar E mais intensidade no exercício Mais você vai ter ali ganhos na massa muscular Claro, associado à dieta também, né? Você tem que ter uma dieta legal também Para acompanhar toda essa evolução Legal E assim, se a gente produz creatina E a gente vai tomar Não faria mal? Não, de forma alguma Porque a produção endógena de creatina Ela é muito pequena Ela gira em torno de 5 gramas diariamente Só que dessas 5 gramas A gente utiliza mais da metade Em várias funções no nosso corpo A suplementação Além de ter essa quantidade que a gente produz Você vai estar colocando, né? Mais um pouquinho ali de creatina Que vai sobrar Para que te ajude na performance Não faz mal, não Bacana Bom, gente Espero que a gente tenha sanado as dúvidas de vocês aí Sobre creatina Vai ter mais vídeos falando sobre creatina Tipos de creatina Qual que é a dose certa para você usar Segundo o seu peso Se você tem que aumentar O nível, né? De a quantidade de água Quando você está tomando creatina E algumas outras dúvidas também Beleza? Então Espero que você tenha gostado, né? Se inscreva no canal Curta aí Compartilha com a galera Ah, e deixa também a sua dúvida nos comentários Porque a gente pode até complementar Nos próximos vídeos Sobre creatina Isso, isso aí Se fez uma dúvida que a gente não tenha colocado Falado hoje, né? E a gente fecha no próximo vídeo com vocês Beleza? Até a próxima, então Falou! Até mais Tchau, 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 tchau E aí